Parabéns! Aproveita que isso não vai acabar! Parabéns, né, pai? Mãe, eu não te abracei porque você tava molhado. Tô no maior desprezo, cara. Eu fui em direção já assim, ó. Quando põe um abraço, você tá molhado. Você tá molhado. Aí, 5.0, ó. Tudo, tudo aspirado. Você quer? Não, aspirado aí. Continua a genésia ou genérico já? Não, genérico aí.